Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento do Economista. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos e esse é meu colega José Marcio Camargo, economista-chefe aqui da casa. E a gente está fazendo esse Momento do Economista excepcionalmente na terça-feira porque hoje o Banco Central americano, o FED, resolveu cortar o juro por lá. Agora está numa faixa entre 1 e 1,25% ao ano. Não era dia de reunião, foi uma coisa excepcional para se precaver a possíveis efeitos de desaceleração da economia por causa do coronavírus. E hoje também os países do G7, ou melhor, os ministros das finanças se reuniram e bancos centrais também disseram que estão prontos para usar ferramentas para proteger as economias de possíveis efeitos do coronavírus. Então, pedir para o José Marcio vir aqui conversar com a gente. Primeiro, aí depois eu quero chegar também no Copom para saber se esse efeito chega aqui no Copom. Mas vamos por etapas. Zé, primeiro, esse corte de meio ponto percentual na taxa americana, que efeito prático isso faz para a economia deles, de um modo geral, e chegando aqui na gente também? É, quer dizer, a minha avaliação aqui, houve uma certa precipitação do FED nesse corte de juros desde 0,5%. 0,5 ponto de porcentagem é bastante para a economia americana. Quer dizer, normalmente o corte começa com 0,25. afinal de contas, uma taxa de juros de 1,75, 0,5 é uma porcentagem muito grande da taxa de juros. Então, quer dizer, e o fato de ser uma reunião excepcional também é surpreendente. Ninguém esperava uma reunião excepcional nesse momento. Isso mostra um pouco o seguinte, em primeiro lugar mostra que efetivamente o Banco Central americano está preocupado com essa questão do coronavírus. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Não existem sinais óbvios de desaceleração muito grande na economia americana, mas claramente a decisão mostra uma preocupação grande do Banco Central. Agora, o problema é o seguinte, essa questão do coronavírus, ela afeta o crescimento das economias, mas do lado da oferta. O que está acontecendo basicamente? O que está acontecendo é que com a epidemia, na China principalmente, o governo chinês isolou uma série de regiões do país, pediu as pessoas, forçou as pessoas a ficarem dentro de casa para não aumentar o contágio. Isso fez com que fábricas inteiras, regiões inteiras, parassem de produzir. E gerou uma forte queda na produção da indústria chinesa no primeiro, no mês de fevereiro, e isto é um ponto importante. Como a China é um grande fornecedor de insumos e de componentes para a indústria no resto do mundo, isso paralisou outras indústrias no resto do mundo. Isso não tem nada a ver com a taxa de juros, esse é que é o problema, não tem nada a ver com demanda. Isso tem a ver com uma decisão do governo chinês de isolar grandes regiões para evitar o contágio que estava indo muito rápido. Então, as políticas adequadas para resolver esse problema são políticas que tem a ver com o lado da oferta, que é liberar as pessoas para voltar a trabalhar, tentar criar condições para que essa volta ao trabalho não gere contaminação, está certo? Uma redução do juros vai ter pouco efeito sobre isso, está certo? Quer dizer, acho que não vai ter grandes efeitos sobre isso, não. Mostra a preocupação do Banco Central, mas eu acho que o efeito vai ser pequeno, está certo? Acho que houve uma certa precipitação. A questão do G7 já é um pouco mais próxima do lado da oferta, quer dizer, eu acho que os ministros da Finanças do G7 estão dizendo o seguinte, olha aqui, se precisar de dar estímulos pelo lado fiscal, nós vamos fazer. Uma das coisas que é o lado fiscal é exatamente tentar melhorar as condições para a volta da produção nos países do G7, está certo? Então, isso faz um pouco mais de sentido, ainda que seja mais difícil de fazer. Reduzir juros é fácil, a gente sabe que é só ir lá fazer a reunião e reduzir. Ter medidas fiscais mais adequadas para acelerar o crescimento da economia já é bem mais difícil, está certo? Agora, medidas como liberação de depósito compulsório, dá no mesmo de corte de juros, não adianta? Não, de corte de juros. Não é um problema de demanda. Juros, liberação de compulsório, esse tipo de coisa, é importante quando você tem um problema relacionado ao lado da demanda do mercado, quer dizer, você está com pouca demanda, consequentemente você gostaria de aumentar a demanda, e isso então, você diminuindo os juros, você cria um incentivo para que as pessoas comprem mais, e aí aumenta a demanda, você gera crescimento, está certo? Essa que é a ideia da política monetária. É pouco provável que você tenha um efeito pelo lado da oferta nesse momento, está certo? Então, eu acho que, mais, quer dizer, a economia americana é uma economia muito forte, então, quer dizer, não acho que vai ter nenhum grande problema da economia americana, é uma economia muito resiliente, enfrenta os choques com uma certa tranquilidade, então, eu acho que a gente não deve esperar um grande efeito sobre a economia americana. Agora, os investidores no Brasil estão sempre de olho na taxa de juros americana, que isso influencia aqui os investimentos fora dos Estados Unidos também. Como é que fica aqui, vamos começar do princípio que o Brasil não mudaria a taxa de juros, depois eu quero saber a sua opinião especificamente, mas nossa taxa de juros ficando onde está, com essa queda da taxa americana, como é que fica isso para a gente? Como é que os investidores aqui vão receber essa notícia? Eu acho o seguinte, quer dizer, na verdade, o mercado já está um pouco começando a precificar uma queda dos juros na próxima reunião do Copom, está certo? Depois dessa redução dos juros nos Estados Unidos. Eu, particularmente, quer dizer, na verdade, acontece o seguinte, o que a gente está vivendo hoje no Brasil é uma situação totalmente nova. Juros reais de 0,75% ao ano era algo que não estava na nossa história, está certo? Então, isso é uma novidade, é uma coisa muito nova e a gente está aí, quer dizer, além disso, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, entre os juros nos Estados Unidos e os juros no Brasil, esse diferencial de juros caiu 7 pontos de porcentagem no último ano, está certo? Ou seja, esse diferencial hoje é 7 pontos de porcentagem menor do que era um ano atrás. Já contando esse corte agora? Não, sem contar esse corte agora, está certo? Mas vai fazer pouca diferença. Então, ao mesmo tempo, a gente tem observado uma desvalorização sistemática do real frente ao dólar, está certo? Quer dizer, neste ano, só neste ano, o real já desvalorizou 12% em relação ao dólar. É uma desvalorização bastante forte, está certo? Em parte, essa desvalorização está relacionada exatamente a essa diferencial de juros. Quer dizer, quando o diferencial de juros era 7 pontos de porcentagem mais alto, quer dizer, valia a pena para um investidor americano vir ao Brasil, está certo? Comprar títulos brasileiros, está certo? Que rendiam 7 pontos de porcentagem a mais que os títulos americanos, está certo? E depois vender e ir embora. Então, quando os investidores vinham para o Brasil, eles vinham, compravam reais para comprar títulos brasileiros. Quando eles compravam reais, o real valorizava e o dólar desvalorizava em relação ao real. Agora está acontecendo o oposto. Quer dizer, agora que o diferencial de juros caiu 7 pontos de porcentagem, não está valendo tanto a pena se arriscar a comprar títulos brasileiros em vez de comprar títulos americanos. Então, as pessoas estão agora saindo do Brasil. Em vez de comprar títulos brasileiros, estão voltando com o dinheiro para os Estados Unidos. Isso significa vender títulos brasileiros, comprar dólar e mandar para o exterior. Isso valoriza o dólar em relação ao real. Por que eu estou falando isso? Porque com essa queda dos juros nos Estados Unidos, o diferencial de juros vai aumentar um pouquinho. Está certo? Esse movimento vai ficar um pouquinho menos... Provavelmente, esse movimento vai diminuir um pouquinho, vai ter menos pressão sobre o real. Então, é razoável você esperar que o Banco Central brasileiro mantenha a Selic constante para tentar diminuir esse movimento de saída de recursos para aproveitar o diferencial de câmbio. Não tem nenhum problema. Nós já fizemos há pouco tempo atrás um programa aqui em que falamos sobre a taxa de câmbio. Se não me engano, foi o penúltimo programa. Eu não tenho nenhum problema na desvalução câmbio, está certo? Desde que não gere inflação. O pior que pode acontecer nesse momento no Brasil é você ter um surto inflacionário que force o Banco Central a aumentar juros. Isso seria muito ruim. E a gente não sabe, dado todas as mudanças que foram feitas na economia brasileira nos últimos três ou quatro anos, todas as reformas que foram feitas, a gente já viu que a economia brasileira ficou muito mais resiliente, está muito mais forte para enfrentar choques uns atrás dos outros. Tivemos guerra de caminhoneiros, guerra comercial na China, aumento de preço de gasolina, eleição abrumadinho, recessão na Argentina. Tivemos uma quantidade enorme de choques e a economia continuou crescendo devagar e a inflação continuou para baixo. O problema é que a gente não sabe quão resiliente é a economia brasileira. Nós sabemos que ela é mais resiliente que ela no passado, está certo? Mas até quando que a economia brasileira vai continuar aguentando desaforos? Essa que é a pergunta que a gente tem que resolver e responder agora. E o Banco Central também não sabe. Então, seria seguro o Banco Central esperar um pouquinho. Mas olha só, é até por uma coincidência a reunião do FED e do COPOM está marcada para o mesmo dia, 17 e 18 de março. Então, a do FED vai ter a reunião normalmente, e a nossa também, 17 e 18 de março. Mas você não acha que na cabeça, não pode passar na cabeça dos membros do Comitê de Política Monetária, o mesmo que passou na cabeça do Comitê americano, que é isso, vamos baixar os juros para estimular a economia, já antes do coronavírus chegar e derrubar mais a economia. Você não acha que eles podem fazer esse mesmo movimento? Não, eu acho que pode. Não estou falando que eles não vão fazer, estou falando que eu não faria. Você não faria? Mas pelo que a gente observa... Eu não faria visto hoje. Hoje, eu não faria. Mas visto os últimos movimentos do Banco Central, mais ou menos os comunicados, mais ou menos o que eles pensam, você acha que seria uma saída? É provável que isso aconteça ou não? Eu acho que é improvável. Improvável, tá. Eu acho o seguinte, desde outubro do ano passado, desde a reunião do cupom de outubro do ano passado, que o Banco Central tem se comunicado com o mercado, dizendo que é fundamental ter mais cautelas das decisões de política monetária, tá certo? E que cautela-se que era importante. Por quê? Porque tem muita incerteza sobre o comportamento da economia brasileira devido a todas as reformas que foram feitas nos últimos quatro anos. Qual é a potência da política monetária? Nós não sabemos. Quanto tempo a política monetária vai levar para chegar, para gerar resultados? Nós não sabemos. Então, como o Banco Central começou a reduzir juros no dia 31 de julho do ano passado, ou seja, tem sete meses, tá certo? As avaliações antes das reformas diziam que os efeitos da política monetária começavam em nove meses depois de você começar a reduzir juros. Manteve os nove meses? Provavelmente não. Foi para antes? A gente não sabe. Quanto tempo antes? Como é que é? Então, o que a gente sabe é o seguinte, nem toda a queda de juros já surtiu efeito. Esse é o ponto. Isso a gente sabe, tá certo? O Brasil teve uma redução muito forte na taxa de juros, saiu de 6,5% para 4,25%. Isso é uma redução de 35% na taxa de juros, tá certo? É muita coisa. Mas nunca teve taxa de juros real de 0,75% ao ano. Isso é uma grande novidade, tá certo? Então, tudo isso traz incerteza. O Banco Central tem chamado a atenção para isso. Ou seja, a minha avaliação é que o Banco Central tem tentado convencer o mercado de que está na hora de parar, tá certo? Na última reunião, o comunicado disse, vou parar, tá certo? Explicitamente, foi dito. Nós vamos parar nesta reunião. Não vamos mais reduzir os juros agora, tá certo? Eu acho que... Não tinha coronavírus. Mas não tinha coronavírus. Quer dizer, estava no comecinho, assim... Não, exatamente. Não tinha esse efeito, não tinha queda dos juros nos Estados Unidos, muita coisa aconteceu. Eles podem mudar de ideia? Podem, sim. Eu acho pouco provável, dado o convencimento, com razão, de que o Brasil mudou muito, a gente não tem muita incerteza. E o pior que poderia acontecer é reduzir juros agora, se gerar alguma pressão inflacionária, você tem que aumentar juros daqui a pouco. Tá ótimo. Zé Márcio, muito obrigada, hein? A você também, muitíssimo obrigada por acompanhar esse Momento do Economista, que ainda não é cliente da Genial. Na descrição desse vídeo, tanto no YouTube, quanto no podcast, tem um link para você abrir a sua conta. Um beijo e até a próxima.